Fique atento às promessas que fazem a você no dia a dia. Esse é o tema de hoje do quadro Um Olhar Sobre o Consumo. Olá, diz a lenda que temos que ser mais. Mais ainda, temos que ser o mais. O mais bonito, o mais divertido, o mais legal, o mais qualquer coisa. Nosso cérebro é um colecionador ávido de mais. Nossa memória aguarda a loja mais barata, mais chique, a mais desejada, a mais perto ou de melhor atendimento, a mais careira, a mais odiada, e assim vai. De mais em mais, nossa memória fica cheia. Assim, lojas, pessoas, marcas tentam construir pontes com você que permitam ocupar as caixinhas da sua cabeça com sobrenomes que detenham algum mais ou algum melhor e fogem desesperadamente da sombra de serem tituladas como a menos ou a pior. Então, fique atento às promessas que fazem a você. Vão prometer de tudo para ocupar a sua memória. Cabe a você validar a promessa. Até a próxima segunda.